Olá, tudo bem com você? Bom, eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje eu vou falar sobre concatenar e trazer exemplos práticos que você pode utilizar aí no teu dia a dia. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Além do que, sou especialista em soluções office. Se você, por exemplo, quer aprender Excel, né, você tá aí, por exemplo, lá em Fortaleza, você quer fazer um curso comigo aqui em São Paulo, sabia que você tem como? É simples. Nós temos um curso online. O link tá aqui na descrição. www.cursodeexcelonline.com Vai lá, visita o nosso site, conheça, conversa com a nossa equipe que a gente vai ter condição de atender a tua necessidade em aprender Excel. Isso mesmo. Então vem lá conhecer um pouquinho da nossa formação. Agora, pessoal, eu vou falar muito sobre concatenar, que foi dúvida, né, que eu recebi de alunos, de inscritos e até em alguns comentários dos nossos vídeos aqui no canal. Eu montei um conteúdo específico pra mostrar pra vocês exemplos práticos no uso do concatenar. Então vamos lá? Cadê a planilhinha da tela, professor? Vai tá aparecendo aí. Olha a planilhinha aí, meu querido. Vamos lá. Como concatenar, né? Como que eu uso concatenar no Excel? Ah, isso aqui vai ser uma dica rápida. Não vai ser uma dica rápida, não. E também não vai ser um vídeo muito curto. Por isso que é importante você acompanhar todo o vídeo, que eu vou trazer dicas muito importantes em como fazer o uso do concatenar. Se você, por exemplo, sair logo no mês, você não vai pegar a dica final, a dica surpresa que eu vou deixar. Isso mesmo. Então se liga até o final desse vídeo pra você tá acompanhando, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de concatenar no Excel, o primeiro termo que é? O que é concatenar? Concatenar quer dizer juntar. Então eu tenho que juntar o conteúdo de duas células. Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui Lucas, vou colocar aqui vendedor e vou colocar aqui, por exemplo, janeiro. Tá bom? Vou colocar aqui Lucas, o Lucas vendeu 250. Tudo bem? Vou aumentar aqui, só pra ficar um pouquinho mais fácil e vou aumentar um pouco mais o zoom aqui pra facilitar. Vamos fazer a suposição que você quer juntar o conteúdo de Lucas com 250. Como que você faz isso? Assim, ó. Você coloca igual, clica no valor do Lucas, o operador e comercial e esse valor. Só que tem um detalhe. Eu só tô mostrando e vou explicar o porquê. Juntou? Não juntou? Mas você viu que, olha só o que aconteceu aqui, ó. Tá junto também, ó. Fez o coraçãozinho, professor. Fez o coraçãozinho, né? Ó o S2 aqui, ó. Tá? Mas você tem que separar isso. Como que você faz? O ideal era você fazer o seguinte. Aqui, ó. Abre aspas, espaço, abre aspas, concatena. Concatenar é o operador de concatenação que eu estou a utilizar. A hora que eu der o Enter, veja. Lucas, 250. E isso abre uma possibilidade pra você, de você aqui, por exemplo, utilizar recursos. Ó, vou colocar aqui, ó. Três pontinhos e depois os dois pontos. Assim, ó. Vou dar um Enter, olha lá. Lucas, 250. Vamos fazer a suposição aqui, por exemplo, que tivesse Ana, 350. Renata, 450. Se eu clicar e arrastar, veja que eu tenho agora os valores. Vamos aumentar a coluna? Olha lá que bacana. Eu fiz a junção, eu concatenei esses valores. O uso do Ezinho, esse Ezinho aqui, é o nosso operador de concatenação. Mas eu tenho a função concatenar. A função concatenar. Vamos lá, ó. Concatenar. Ok, ó. Seria da seguinte forma, ó. Igual concatenar, ó. Ok, ó. Vou utilizar ela. Vou pegar o primeiro texto. Ponto e vírgula. Abro aspas. Ok, ó. Vamos colocar lá, ó. Do mesmo modo que eu fiz no anterior, ó. Vamos dar um espacinho aqui, né, ó. E depois fecho. E aí, junto com o 250. Fecho o parênteses, ficando assim. Então, concatenar. B5. Três pontinhos. Dois pontos. Espaço. Fecho aspas. Concateno com a outra célula. Essas aspas, pessoal, é pra uma informação de texto que eu tô inserindo. Então, quando é a célula, você não precisa. Mas se a informação for de texto, número, e ela precisa estar, você coloca aspas. Ok? Vou dar o Enter. O Enter, veja, ó. Trouxe o Lucas com a operação de concatenação. Com a função concatenar. Mas, olha. Você vai falar, poxa, esse daí eu já conheço. Esse daqui eu também entendi já. Vale lembrar que no Excel 2016, né, no Office 365 e no 2019, a gente tem a função concat. Que é a nova função concatenar, ó. Igual com cat. Ok, ó. Vou vir aqui. Primeiro texto, né, ó. Abro aspas. Vamos lá, dois pontos. Olha só. Ezinho. Clico na outra, né, ó. Assim, ó. Funciona igual. Ok? Só que ela é uma função mais nova. É uma função nova que a gente tem dentro do Excel que você pode utilizar. Tá bom? Esses são alguns modos. Mas, qual que é a vantagem do uso do concatenar? Diversos. Ok? Vamos fazer, por exemplo, uma suposição que você está montando um relatório. Ok? E você quer trazer, por exemplo, aqui, o maior valor. Então, por exemplo, desses daqui, qual que foi o maior valor? Olha lá. Vou colocar aqui igual máximo. Vou selecionar aqui os três valores. Ok? Ele identificou o máximo. Tudo bem? Agora, pessoal, eu vou fazer o uso do índice. Então, por exemplo, ó. Igual. Índice. Se você não conhece o uso da função índice, é muito importante dizer. Dentro do curso de Excel Online, nós ensinamos você a fazer o uso do índice, do Corresp, do Desloc, de diversas funções avançadas do Excel que você pode utilizar no teu dia a dia profissional. Você quer aprender Excel de verdade? O link está aqui na descrição. www.cursodeexcelonline.com Bom, vamos retomar? Então, índice. Vou selecionar a matriz. Ponto e vírgula. E vou fazer o uso de um Corresp. E vou fazer a correspondência do maior valor dentro do intervalo que a gente tem os números. Ponto e vírgula. Zero. Fecho. Fecho. Assim, ó. Olha lá, Renata. Vamos mudar para ano? 550. Olha o valor da Ana. Agora imagine, por exemplo, que você vai fazer uma caixa ilustrativa para um relatório. Você vai vir aqui, ó. Inserir. Ilustração. Vou pegar aqui, ó. Uma caixinha aqui. Vamos fazer um retângulo arredondado. Ok? E nesse retângulo arredondado, você quer a informação de texto aqui. Só que você quer colocar ela de um melhor modo. Tá bom? Então, o que você pode fazer aqui, ó. Você pode colocar assim, ó. Igual, né, ó. O nome da Ana. Com catena. Olha lá, ó. Abro. Aspas. Espacinho. Tracinho. Hífen, né, ó. Olha lá. Assim. E vou colocar aqui a quantidade dela. Tudo bem, ó. Vou dar um Enter, ó. Ana 550. Esse valor eu posso vincular nessa caixa. Isso mesmo. Vamos fazer uma outra caixa, ó. Poderia fazer assim, ó. Essa outra caixa aqui. Vou fazer com um retângulo arredondado. Não, quadrado mesmo. Vou fazer um retângulo. Vou fazer um retângulo aqui. Ctrl D. Vou duplicar esse retângulo. Colocar o outro aqui, ó. Tá bom? Agora, olha só. Esse de baixo. Vou vir aqui no FX. Igual a esse valor. Dou um Enter. Tá lá, ó. Agora, esse daqui, ó. Vou vir aqui. Dá igual a esse valor aqui, ó. Janeiro. Vamos pegar agora. E vamos aqui, ó. Alinhar. Deixar um pouco mais bonitinho o nosso trabalho, ó. Vamos pegar aqui também, ó. Cadê o design? Vou colocar um design um pouco diferenciado, ó. Vamos colocar aqui, ó. No vermelho, ó. No azul. Vou colocar no preto. E aí, depois, aqui, o outro. Vou colocar no azul clarinho aqui. E com contorno também na mesma cor. Assim, ó. Tá bom? Vou tirar o contorno sem contorno. Ok, ó. Ok? Só que aqui, vamos lá, né? Cadê? Cadê? Página inicial. Mexer com alinhamento, ó. Vou agora aqui, aumentar um pouquinho mais o tamanho. Ó lá. Negrito. E vamos colocar numa cor mais clara. Um branco, ó. E aqui também. No branco. Negrito. Aumento o valor. Ok? Então, eu tô visualizando que é janeiro. Ano 550. Vamos mudar aqui, ó. 650. Quem que é? É o Lucas. Então, veja que eu montei uma caixa. E fiz o vínculo através do uso do concatenar. Simples assim. Outro detalhe muito importante do concatenar. Vamos lá. Se você tem, por exemplo, uma informação de data. Ok? Vamos pegar esse daqui, ó. Deixa eu trazer pra cá. Deixa o prazer pra cá, ó. Vai. E esse pra cá. Pra ter um pouquinho agora, mostrar essa dica final que eu acho que é muito importante você conhecer. O que que acontece? Muitas vezes você tem uma função que tem lá, por exemplo, a função aqui, ó. O hoje. Ok? E aí você quer colocar, por exemplo, o nome da pessoa e a data. Tudo bem? Vamos fazer diferente. É, vou colocar aqui, ó. Control-X. É, vou deixar assim, ó. O que que a gente pode fazer? O que que acontece? Se você fazer aqui uma concatenação, né? Vou concatenar, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, o nome do Lucas. E comercial. Abro aspas. Vou colocar o hífen. E comercial. Vou clicar nessa célula aqui. Olha o que vai acontecer, ó. Lucas 43666. Bom, isso daqui, pessoal, é um problema. Você vai imaginar, vou vir aqui e vou mudar pra data, ó. Não arruma. Você tem que fazer o tratamento disso com a função texto. Então tem que fazer o texto. Ponto e vírgula. E aí aplicar o formato, ó. DD. MM. E vou colocar aqui, ó. A, 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 A. Assim, ó. Dia, mês e ano. Dou enter. Tá lá. Então quando você for utilizar o concatenar, por exemplo, com informações de tempo, você tem que fazer o tratamento do uso da função. Por exemplo, com o uso da função texto. Tudo bem? Então hoje, pessoal, eu trouxe dicas muito importantes em como utilizar o concatenar. Se isso te ajudou, deixa o teu joinha, deixa o comentário, que ele é muito importante. Agora, você quer aprender Excel de verdade? Você quer aprender isso com exemplos práticos relacionados ao mercado de trabalho e ter o apoio do professor pra te ajudar nas tuas planilhas? Aí você tem o curso. O link tá na descrição. www.cursodeexcelonline.com Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a nossa próxima dica. Tchau, tchau! 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 Obrigado.